Drogas nas escolas, a situação é muito mais crítica nas escolas privadas. Enganam-se aqueles que imaginam que o problema das drogas é pior nas escolas públicas do Estado. A última avaliação datava de 2004. Naquela época, as escolas públicas tinham um comportamento pior. Agora, a mais recente, que foi publicada ontem, o Luiz tem até alguns dados aqui, houve uma inversão e as privadas estão à frente. É isso, Luiz? Exatamente. Alunos do ensino fundamental e médio de escolas particulares usam mais drogas ilícitas do que alunos da rede pública de ensino. Essa é uma das conclusões de pesquisa feita pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas sobre o consumo entre os estudantes. O último levantamento foi feito em 2004. Essa é a primeira vez que a pesquisa engloba escolas particulares. Segundo o levantamento, 13,6% dos 19.610 alunos de escolas privadas consultados afirmaram ter usado algum tipo de droga, exceto álcool e tabaco, nos 365 dias anteriores à pesquisa. Na rede pública, esse percentual é de apenas 9,9%. A pesquisa também revela uma queda expressiva no uso de drogas na rede pública. Segundo o levantamento, houve queda de 49,5% no período. Nesse percentual, entram drogas como maconha e crack. A única droga em que não foi constatada redução no consumo foi a cocaína. O consumo de álcool caiu 35,1% entre os alunos de escolas públicas. Já o de tabaco apresentou redução de 37,6%. Olha, nove horas agora, pontualmente sete minutos, portanto, os meninos estão espertos, né? E as meninas também nas escolas privadas. Quer dizer, quanto maior a condição do papai e da mamãe, a estrutura, o burrinho se apaixona pelas drogas, se aproxima das drogas. Nunca vi tanta imbecilidade. Eu te juro por Deus, tinha que apanhar na boca. Para largar a mão de ser burro, para largar a mão de ser imbecil.